Oi gente! Hoje eu vou preparar um brócolis ninja, vou fazer ele refogadinho no azeite e no alho e fica maravilhoso gente, é muito fácil de se fazer. Se você gostar da receita, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito e se você ainda não for inscrito no canal, pode só chegar, se inscrever e seja muito bem-vindo e não esquece de ativar o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos lá! Aqui eu tenho um brócolis, uma cabeça de brócolis e eu separei os buquezinhos. Você pode separar do tamanho que você mais gostar. Eu gosto de deixar eles maiorzinhos, olha. E aqui eu deixei um grande para mostrar para vocês como que você faz para separar. Aqui você pode separar os buquezinhos menores e aqui corta ao meio. Quer menor que isso? Corta ao meio novamente, olha. Tá vendo? Eu separo assim. E eu gosto de deixar maiorzinho. Você que quiser menor, é só cortar aqui, olha. Não gosta de talo? Tira o talo. Eu gosto do talo. O talo é um pouquinho mais fino, um pouquinho mais durinho, mas eu gosto. E o talo também contém bastante vitamina. Então é legal você deixar. Tem pessoas que cozinham brócolis na água, cozinham no vapor, para depois refogar. E eu não faço nada disso, gente. Eu já refogo assim mesmo, com ele cru. E ele vai cozinhar na própria água que ele vai soltar. Vou mostrar para vocês. Vou acender o fogo. Vou colocar um fiozinho de azeite. Vou colocar o alho. Estou usando um dente bem grande de alho. E alho é a gosto. Se você gosta demais, coloca mais. Gosta menos, coloca menos. Quem gosta de cebola nos refogados, pode colocar também. Eu costumo fazer só com alho mesmo. Porque eu acredito que com a cebola, ele azeda mais rápido. Mas é assim, é gosto. Se você gosta de cebola, coloca. Se você gosta de temperinhos, coloca. Fica a gosto de vocês. Eu faço esse brócolis solo azeite, alho e sal. E fica maravilhoso. Começando a dourar, eu vou abaixar o fogo e vou colocar o brócolis. Olha só como eu deixei os buquês grandes. Eu gosto assim. Eu vou dar uma misturadinha. Está no fogo baixo. E o que vai acontecer? Esse brócolis vai soltar água e vai acabar cozinhando na própria água. Não precisa colocar água, não precisa cozinhar antes, nada disso. Você que não sabe como fazer para higienizar um brócolis, tem um vídeo aqui no canal. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Aí é só ir lá rapidinho e vocês veem como que eu faço para higienizar um brócolis. É bem facinho. Bom, olha, misturei, misturei. Vou colocar um pouquinho de sal. Sal é a gosto. E o sal ajuda o brócolis a soltar água. Aí eu vou dar uma misturadinha. Procura fazer em uma panela grande, porque você precisa de espaço para ficar mexendo. Olha. Que maravilha. Eu amo brócolis. Às vezes eu só cozinho brócolis no vapor, deixo na geladeira, sentir uma faminha, vou lá, pego um buquezinho e como. Gente, é assim. Eu gosto muito mesmo. Agora eu vou tampar. E de vez em quando eu venho, dou uma misturadinha. Precisa ficar de olho. Se vocês perceberem que não soltou água nenhuma e que não está cozinhando, é só acrescentar um pouquinho de água. Daqui a pouco eu volto. Dois minutinhos aqui tampado. Hora de mexer. Olha, não soltou nada de água, mas também não precisa acrescentar. Fogo baixinho, olha como ele está verzinho. E aqui é só misturar, gente. Misturou, passou o que está embaixo para cima. Só misturar. Vou tampar. Daqui a um ou dois minutinhos eu venho, mexo novamente e vou fazer isso até ele ficar macio, até ele ficar pronto. Se precisar eu acrescento um pouquinho de água, mas aí eu mostro para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Eu acredito que já esteja bom. Eu já vim aqui, já mexi umas três, quatro vezes, não mostrei para vocês, mas eu fiz isso. E não precisei acrescentar água, viu? Meu fogo é bem baixinho, olha. Se o seu não for tão baixo, pode ser que você precise acrescentar um pouquinho. Mas aí é uma colher, é coisinha mínima, tá? Vai acrescentando aos pouquinhos se precisar. Eu gosto do brócolis al dente, então para mim já está bom, já está pronto. Quem gosta mais macio, deixa mais tempo, tá bom? E é isso, vou servir um pratinho aqui para vocês. Quem gosta de brócolis, com certeza vai amar desse jeito. Eu gosto, gente. Aí quem quiser, pode colocar um fiozinho de azeite agora por cima. Fica maravilhoso. Deixa eu colocar isso aqui para cá. E eu vou colocar. Hum, delícia, hein? Vamos lá? Hum, delícia, hein? 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 Se inscreva no canal. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.